Olá, sou o Felipe e trabalho junto à SORG Nacional na manutenção da Rede PT Brasil. A partir de agora, vamos publicar tutoriais do uso dos sistemas da Rede PT e suas alterações. Nosso objetivo com este vídeo é orientar os usuários do SISFIL sobre as novas funções. O quarto congresso qualificou o nosso processo de filiação. Antes de ingressar no partido, o filiando deverá participar de uma reunião para a apresentação da história e da concepção do PT, além de explicar a eles direitos e deveres partidários. As reuniões foram chamadas de plenárias de filiação. Com isso, foram necessárias novas funcionalidades no SISFIL para adequá-lo às regras criadas para a filiação. O processo de filiação contava com os seguintes passos. Vamos ver como era feito? Estes vídeos são realizados em um SISFIL específico para testes. As alterações apresentadas não aparecerão na Rede PT. A inclusão é o procedimento de cadastro da ficha do filiando, contendo todos os dados para o pedido. Pode ser feita via SISFIL ou Comunidade PT. Fique atento ao preenchimento dos campos obrigatórios e as mensagens emitidas pelo sistema. Após o preenchimento da ficha, confirme e imprima a ficha de pedido de filiação, pois o filiando deverá assiná-la confirmando os dados. Passamos agora para o procedimento realizado pela SORG Municipal ou Zonal. Neste momento, temos, então, a divulgação do pedido de filiação. O pedido fica exposto no diretório por sete dias, para eventuais impugnações por parte de outros filiados. O edital com os pedidos que devem ser divulgados é automaticamente gerado pelo sistema no momento da divulgação. Logo após a divulgação, entramos na etapa de impugnação. Você pode impugnar algum pedido ou realizar após os sete dias de divulgação a aprovação. O sistema libera o pedido de filiação na aba Aprovação automaticamente após o prazo. Agora vamos à aprovação. Aqui ainda existe a possibilidade de recusar o pedido, pois a executiva pode votar pela não filiação ou aprovação do pedido. Nosso processo de filiação era até aqui. Agora, além deste procedimento, temos as plenárias de formação. Vamos ver como se registra a participação do filiado nas plenárias. Antes de tudo, o sistema gera a declaração de filiação e lista de credenciamento, utilizadas no início das plenárias. Após a participação, selecione os presentes, informe a data e cadastre a participação na plenária. Viu? Não mudou muito a estrutura do sistema. É importante lembrar que tanto o usuário do SISFIL como o secretário de formação são fiéis depositários de toda a documentação do processo, incluindo as fichas de filiação assinadas, os editais de divulgação dos pedidos de filiação, a ata da executiva e agora a lista de presença nas plenárias. Perguntas rápidas. Quem tem acesso à plenária? O secretário de formação de seu diretório, a partir de agora, é o responsável por registrar no SISFIL a participação dos novos filiados nas plenárias, finalizando assim o processo de filiação. Qual a data de filiação? A partir de agora, o dia em que o filiado participa da plenária de formação. Por que não acesso às plenárias de filiação? Apenas o secretário de formação tem acesso a esta área no sistema. Ele deve procurar o secretário estadual de organização e solicitar a liberação da senha de acesso ao SISFIL. Para saber mais, veja no link o vídeo do Carlos Árabe e acesse nosso link para o Tira Dúvidas do Facebook. Espero ter ajudado. Qualquer problema, contate a SOG de seu estado. Obrigado. Até a próxima.